E é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas com XPC e hoje a gente vai falar sobre o fundo do poço. Ah, eu conheço. Estamos aqui no fundo do poço. E é isso aí, é bem fundo mesmo. É bem fundo. Bom, esse episódio aconteceu bastante coisa legal, né? Muitas coisas legais. Teve morte. Vamos fazer a história do Miller primeiro, então. Vamos. História do Miller. Bom, o Miller acabou o último episódio sendo encapuzado lá e levaram ele pra apanhar. E foi basicamente o que ele fez nesse episódio todo. Ele apanhou pra caramba. Muito, muito. Eu achei que ele tinha ganhado alguma coisa, na verdade. Não, não, mentira. Era um prêmio, né? Ele ganhou uma viagem. É, ganhou. E, enfim. E quase foi prêmio com uma viagem mesmo, né? Quase foi de airlock, né? Embora, né, cara? Eu não sei se eles iam, literalmente... Ah, eles estavam despressurizando pra jogar ele fora, né? É isso, é isso. Eu achei que eles estavam simplesmente tirando o ar dele pra dar uma torturadinha nele. Não, não, não. A tortura foi antes, quando eles bateram nele. Ah, aquilo não é tortura pra mim. Acho nem pra ele, mas de qualquer maneira... De qualquer maneira, eu acho que eles tinham tudo o que eles queriam dele e agora iam jogar fora mesmo. Eu não entendi que o... Como é que era o nome do loiro? Qual loiro? O que... O líder ali. O chefe da gangue. Ah, é, eu não sei o nome. Não peguei o nome dele também. Também lembro. Mas ele não me pareceu um cara que queria simplesmente matar o cara. Matar o Miller. Eu não senti isso. Talvez eu tenha sentido errado. Você achou que ele queria matar de maneira mais mortal? Não, eu achei que ele queria matar... Mais mortal que a morte. Eu achei... Eu senti que ele queria matar de uma forma em que ele não fosse morto. Ah, matar deixando vivo. É uma coisa rara isso. Tipo, fazer aquele... Não tenta piorar, por favor. Aquele sushi. Que sushi, Tico? Não. Aqueles peixes do lado Japão que... Aqueles peixes do lado Japão, tipo salmão. E os peixes ficam vivos? Ah, tá. Não, não. Não, o que eu tô querendo dizer é... Ele tem essas coisas. Quando ele percebeu... Eu achei que quando ele percebeu que o Miller não sabia... Não sabia nada. Ele não deu informação nenhuma. Cara, eu... Querendo ou não, ele ainda era um policial. Sim. Sim. Então se ele sumisse... Ainda não tinha sido demitido. É. Ainda. Calma, pessoal. Calma. Ele ainda é polícia. Polícia. Então... Ele não ia ser burro o suficiente pra, tipo... Sumir com um policial desse jeito. É. Eu senti que... E eu não senti inimigos... Assim... Eu senti até... Nós estamos de dois lados opostos. Mas eu não sou seu inimigo. Isso eu também... O tempo todo eu também vi isso. É. Eles estavam meio que... Um interagindo com o outro. Não como inimigos, mas mais como adversários. Isso. Inclusive tem... Lados opostos. Entendo o meu lado. Né? É. Inclusive tem um momento que o... O cara lá tá tentando entender por que o Miller tá tão obcecado pela menina e tal, né? É. E que ele dá a entender. Ah, então você ficou apaixonado por ela, né? E tal. Até que ele... Quando ele viu a fotinha, né? É. E aí o Miller vai e usa isso como... Ah, então beleza. Eu vou manter essa ideia aqui até o final, né? Pra... Tentar escapar, né? Tentar morrer. De morte muito morta. E... Eu achei uma sacada legal, assim. O cara lê uma coisa errada pelo Miller. O Miller vê que ele leu errado e... Investigador, né, cara? É. E usa isso até... Até a última consequência, né? Enfim, os caras vão matá-lo, né? Vão jogar ele pra fora da estação. E quem salva é a parceira dele lá, né? A menina. Que eu também não sei o nome. Ela se tornou parceira dele? Não, é que eles... Não é só meio que amiga, né? Não, ela é policial também. Não, assim, mas é colega... Não é parceira. Ela não é a parceira, porque a parceira é o outro lá, né? É o bom. Mas ela... Eles tiveram alguma coisa no passado, né? Na apresentação, na primeira vez que a gente vê os dois juntos... Tem uma história pregressa. É, a gente vê que eles tiveram um casinho ali, né? A gente não sabe aí a que profundidade foi esse caso, mas alguma coisa existiu, né? É, tem história. E, enfim, ela que salva ele, ela... Notoriamente não estava preparada pra matar alguém, né? Porque ela fica super abalada depois, né? Nossa, nunca me matei ninguém, né? E tal. E nesse diálogo a gente descobre que o Miller não é o assassino... Não é o investigador assassino, né? Porque, pelo que eu entendi, eu posso ter entendido errado. Ele só matou uma vez. Não, então... O que eu entendi foi que aquela morte que ele descreve e tudo mais foi a primeira. Então, eu entendi que foi uma vez só. Posso estar enganado. Eu achei estranho e é mais provável que ele tenha sido a primeira, mas... Eu acho que foi a primeira. Na primeira vez que eu ouvi... Não, foi a primeira com certeza. Mas, quando eu ouvi, assim... Eu não sei se eu li errado. A tradução... Sabe que a gente não vê muito o Miller usando arma, né? Isso é um ponto, né? Isso é um andar de assessor, né? Ele sempre que ele vai ter um embate com alguém, assim, que se torna físico, é sempre na porrada, assim mesmo, né? Sempre sai no murro, né? Ele mesmo saca a arma e a gente chegou a ver em algum... Embate com o nariz na mão dos caras. Pouquíssimas vezes. Eu acho que... Eu não lembro de ter visto ele com arma. E se ele pega a arma, é pra bater, né? É. Então, talvez ele não mate as pessoas mesmo por uma questão de princípio. Matou o cara e falou... Putz, ok. Isso aqui eu não quero fazer de novo, né? E aí ele se segura pra não... E outro ponto também em relação a isso, é que a que salva ele, a policial que salva ele, não é uma menininha. Ela já tá lá há um bom tempo. Ah, sim, sim, sim. E ela fala... E ela deixa bem claro, essa é a primeira vez que eu mato alguém. Sim. O que é legal, assim, né? Não, é legal, Matar. Porque na outra cena que a gente viu da chefe de polícia lá, né? Quando os caras empalam lá o parceiro do Miller, né? Ela fala, ó, o cara que fez isso não é da OPA lá, né? Então, pode matar, pode fazer o que for. O cara era dos nossos e a gente vai segurar o nosso terreno. Então, pode matar. Então, parece que a polícia, no geral, ali é meio sanguinária. Sim. Né? Ó, isso aí a gente tem permissão pra matar, então mata e ninguém vai nem reclamar. E talvez o que faça o Miller ser o diferente é isso, né? Ele não mata os caras, né? Ele tenta... Porque quando ele, logo no primeiro episódio, ele dá uma pavora lá no cara, ele joga o cara no coisa pra jogar ele pra fora da nave, tá onde ele tava também, né? Eles tiram um pouco o ar deles, tá sentindo que o pessoal... É, e aí depois ele libera o ar de novo e, ó, vai fazer seu serviço, né? Ele só dá uma pavora, mas ele não mata o cara. Foi isso que eu senti quando jogaram esses dois aí, irmãos, jogaram ele ali no airlock. Eu achei, putz, será que eles vão matar mesmo? Não é. Bom, enfim. Bom, eu gosto da ideia dele não ser o cara que sai matando todo mundo. Eu também gosto bastante. Eu acho interessante. Enfim, aí ele... Frango, mas... Porque, assim, ele é um cara que ele tenta ser certo, né? Ele tenta... Sim, sim, sim. Dentro desse mundo errado, né? De onde você não sabe em quem pode confiar, tem sempre alguém mais por trás da cena do que você tá imaginando, tem sempre alguma coisa debaixo do pano, ele tenta ser um cara certo. Então ele, em vez de ir lá e matar o cara, ele faz o cara fazer o serviço dele, ele tenta pegar as informações da maneira correta, né? Não só ser certo, mas tentar fazer com que os outros sejam certos também, né? E, assim, eu acho muito que ele é da... Porque, por exemplo, quando você tem facilidade de matar o outro e tudo mais, é porque você não considera que o outro seja igual a você, alguma coisa do tipo. Ele não, ele é exatamente... Igual aos caras? Igual aos caras. Por isso que eu acho que ele não mata, ele... Ele tenta consertar. E se você odiar você mesmo, a ponto de ser quase que um suicida? Até porque ele não é, né, um cara igual... Ele não é diferente dos outros, né? Porque ele também é um belter, né? Sim, então, exatamente. Tem esse lado também. É um belter meio renegado, né? Os outros são... Não, sim. Ele se escondeu, talvez, pra sobreviver, né? Mas, enfim. E, tanto ele é um cara certinho que ele vai conseguir a informação lá dentro do ratinho da menina e ele vai levar pra chefe de polícia, chefe dele. Né? E ela já tava corrompida e... Não só consegue a única... Na teoria, a única cópia da informação, né? E como demite ele da polícia e ele perde todos os... Os poderes de polícia que ele tinha até então. Polícia. Que é o deten... Que é o... Star Hilux, né? Que chama a polícia deles, né? Que é o deten... O... Cacete... A carteira... O distintivo. O distintivo. Perde tudo. O distintivo e a arminha. É. E é legal demitir, né? Porque só faz assim, né? Na tela, né? Demite o cara inteiro, né? Assim, tipo... Você não precisa nem encostar na conversa. Você só chacoalha a mão assim pro lado e o cara... Acabou a carreira do cara. Não, isso... Isso me... Isso me... Não precisa nem arrastar pra lixeira. Nada. Isso me deixa muito feliz. Porque prova que no futuro nós não teremos mais que lidar com o setor de RH. Vixe! É, não tem o passo no RH. É só chacoalhar a tela pro lado. Bom, e aí tem o outro lado da história. Que são os... O pessoal da Rocinante. O Rocinante. Eles chegam na estação lá que tava o... O butcher lá, o carniceiro da... Fred Johnson. Fred Johnson. Vixe! Negociam com o cara. E o cara tem uma missão pra eles. Ele chamou os caras porque ele tinha um motivo ali, né? Ele precisa que eles resgatem uma pessoa. Que usa um codinome, né? Codinome. Codinome muito secreto. Codinome é Polanski, né? Lionel... Lionel Polanski. O Lionel eu não sei de onde ele tirou, mas Polanski eu conheço bem. É do Lionel Richie. Enfim, eles... Não, o Leonel Brizola. Eles negociam com eles lá pra eles irem... E o Holden fala... Não, então vou só eu. Você ainda tem os outros três aí pra poderem depor, né? Se necessário. E eu vou. E aí no final, por trás das costas do Holden, os outros três negociam... Fazem suas próprias negociações, né? Eles gravam... Eles já gravam os depoimentos e tudo mais. Eles já deixam gravados os depoimentos, né? Então, mesmo que eles morram, a verdade tá lá já na mão do outro, né? A verdade ou o que eles... É... Porque sempre pode ter uma editadazinha, né? Sempre. Fake news tá aí pra isso. Exato. Fake news é fake news. Travei a internet. E... Enfim. É legal porque isso acontece, assim, os outros três resolvem ir com o Holden... Depois do Holden ter revelado pra todo mundo que ele tinha feito registro da... Do pedido de socorro. Do pedido de socorro. Então, tipo, toda merda aconteceu por causa que ele resolveu fazer o pedido de socorro. É tudo culpa dele. Não é... Não, não. Pelo menos os outros se fuderam por culpa dele, especificamente, né? Não que a situação ia mudar, né? Os outros estão vivos por causa dele. Sim. E eu acho legal porque é o começo de uma possível amizade, né? Pô, o cara se abriu aí com a gente, o cara falou a verdade, o cara fez merda e falou pra gente, olha, merda foi eu que fiz. Sabe o que eu acho legal? Nesse... Nesse... Nessa party aí deles, nessa parte aí deles, é legal que o grandalhão lá, o Amos... Grandalhão não, né? Mas o Amos, ele é o Brutamontes aí da party. Ele é o Heavy Duty aí da turma. E quando ele fala, quando o Holden fala, eu que mandei o... Eu registrei o pedido de socorro, ele olha com uma cara de ódio, mas daí a Naomi vira e fala, eu sabia também. Daí ele olha pra ela e fala, nossa, você... O que foi, Dico? Como assim você já sabia? Né? Não, não, ele vira... Porque você não falou. Não, não, isso sim, mas o que me chamou a atenção é... Você não me contou porque você tinha medo da minha reação. Eu sou um monstro, então? E daí ele fica o sentido, não por você saber e não me contou, mas sim, tipo, o porquê de você não ter contado pra mim. Eu achei legal essa sacada. Achei muito... Não, é bacana. Sabe o que eu tava achando em relação ao Amos? Eu tava pensando a respeito dele, porque ele é um personagem curioso, né? Ah, me dava a impressão de que ele não tinha empatia. O Brutamontes, né? Pelas pessoas... Não, mas até o Brutamontes pode ter empatia, né? Mas me dava a impressão que ele não tinha empatia nenhuma. Ah, cínico pra cacete. A respeito das pessoas. Então, por exemplo, tanto que ele fala, né? Uma hora eu falo, eu não sei se eu te matar ou se eu te deixar vivo vai fazer alguma diferença. Eu só sei que a Naomi não vai gostar. Né? Então, assim, parece que ele não... Me dava a impressão, né? De que ele não se importava muito com as atitudes... Com o que ele faria com a pessoa. Desde que importasse pra Naomi, né? Depois tem aquele negócio que a gente vê que ele... Quando decidem lá o nome da nave, né? Ele fala, ah, não, Rocinante, eu conheci uma mulher que chamava Rocinante e ela foi boa comigo. Né? Então, define que ele tem... É... Sempre... Uma relação com as mulheres que cuidam dele, né? Ou com o cavalo. A Naomi cuidava... Cuida dele, né? Toma conta dele. Então, ele respeita o que a Naomi acha. Essa Rocinante cuidava bem dele. Provavelmente, ele tinha uma relação parecida com o que ele tem com a Naomi. Né? E agora, nessa cena, me mostra de que... Talvez ele ainda não tenha empatia pelas pessoas, mas ele se importa muito com o que as pessoas acham dele. É. Né? Talvez ele não consiga... Ele não tenha... Empatia mesmo, assim. Ele não consegue entender o que a pessoa tá sentindo. Né? Ele não consegue ver uma pessoa e saber... Putz, essa pessoa tá mal. Eu vou falar tal coisa pra tentar agradar. Ou... Ah, eu vou falar de tal coisa pra machucar essa pessoa. Talvez ele não tenha esse tipo de... Esse tato. De tato. Mas... E talvez ele não tenha empatia nenhuma mesmo. Não sinta nada pelas pessoas. Mas ele se importa com o que as pessoas pensam dele. É legal que ele tava no bar quando ele falou... Eu cresci num lugar que nem esse, né? Então, o outro... Meu, você teve uma criação dura. Então, talvez ele tenha sido enegrecido o coração dele com... Com o tempo, pela... Pela vivência dele. É, tanto que ele ainda fala... Não, isso aqui não é uma... Você acha que é uma coisa ruim, mas não é uma coisa ruim. É um trabalho honesto. É mais honesto que muitos outros, né? É. Opa. Então... Exatamente na baladinha, que eu acho que ele tem... Baladinha. Baladinha. Isso. Empatia pelos outros. Porque, por exemplo, até... Por exemplo, o... Que ele pergunta pro Daniel como é que... Como as pessoas são tratadas naquele lugar. Isso. E depois ele avisa pro cara que tentou paquerar ele, né? Que, ó, tem um outro cara lá que ele tá... Não, tá vendo aqui... Não, ele fala assim... Então ele avisa pro... O cara que tá conversando tem uma faca na esquerda, na cintura dele. Ah... Sim, talvez, mas... Eu acho que ele tem empatia. Mas nesse momento que ele vai... Que ele perguntou como é que tratam vocês aqui... Porque ele foi criado num lugar desse. E quando ele pergunta como tratam vocês aqui... Naquele momento, talvez, ele estivesse considerando... Ah, talvez eu fique por aqui. Então eu quero saber como é que vai ser esse ambiente aqui. Ele não sabia que ele ia com o Holden até aquele momento. Não, mas ele deixa bem claro. Inclusive, ele já tava se preparando pra despedir de todo mundo, né? Sim, sim, sim. Então ele tava pensando... Será que aqui é um bom ambiente pra eu ficar e trabalhar e tal, não sei o quê? Talvez pensando nele exclusivamente. E aí, como o cara dá uma informação pra ele... Ele retribui a informação. Mas não que ele esteja preocupado, talvez, com a vida do outro. Ah, retribuir a informação. Então, olha, você me deu uma informação, eu tô te dando uma outra informação que vai ser útil pra você. Aquele cara tá armado. Eu não sei até que ponto... Se ele realmente não estivesse empatechando... Não tinha pensado por esse lado. Não ia retribuir. Não tem motivo. Não, às vezes... Teria um motivo de autopreservação, caso ele quisesse se manter naquele ambiente. O cara sabe que ele pode confiar em mim. Mesmo... Não sei. Não me pareceu necessário se ele não tivesse empatia. Você tem que parar de ir nas baladinhas e nos pulgueiros que eu vou. É, não sei. Eu sempre acho ele um personagem... Enfim... Eu vejo pouca empatia nele, mas eu vejo um instinto de autopreservação muito forte nele. Tá. Sim. 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 Concordo. E ele... Cuida de quem cuida dele. Sim. Ele cuida da Naomi, porque a Naomi cuida dele. Ele deve ter cuidado da Rocinante. E agora esse cara meio que deu uma informação pra ele e retribuiu na mesma moeda. Eu tenho essa leitura dele, mas é um pouco cedo ainda pra gente saber mais... Tem que saber mais sobre ele, né? Sim, sim. Então vamos ver o próximo episódio? Vamos. Então, a gente vai ver o próximo episódio e a gente já volta. Obrigado, gente. Até a próxima. Eu fiz assim, por isso que é? Eu fiz assim. Vai embora. Isso aí, segue o meu canal. É empatia, você não tá entendendo. Tchau, tchau.